4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 Isso, pelo lado esquerdo do posto, isso, pelo lado esquerdo do posto, porque tem muitos atletas que estão, aí estão os alunos do colégio militar, chegando da caminhada, aí estão os atletas, isso, muito bem organizado, a caminhada, porque tem atletas que estavam com... Vejam o controle, a coordenação desse atleta, e aí está, se prepara para conduzir a bandeira do Brasil, daqui a pouco o painel vai dizer quem é o atleta, é campeão da Corrida da Paz, e aí está, ele recebe a bandeira, se aproxima então, olha o ritmo do atleta, vamos aplaudir o campeão da Corrida da Paz 2019. André Rodrigues, e aí campeão da prova, parabéns André. 16 minutos e 27 segundos, aí está o segundo atleta se aproximando, pode entregar a bandeira do Brasil também, pode entregar, que lhe peça a homenagem também, Ayrton Senna. Aí está o segundo colocado, também se aproximando, ele recebe a bandeira do Brasil para cruzar, aí está o segundo colocado, com homenagem a Ayrton Senna, e que já está aí com esse gosto. Doreando Ayrton Senna da Silva, segundo colocado, parabéns André. Fabrício Gonçalves acaba de cruzar a linha de chegada, e terceiro colocado. Fabrício Gonçalves, e esse parabéns a esses atletas, são feiras que estão chegando. O Abissé é estaldado do Rio de Janeiro, parabéns, é o Brasil brasileiro, e esse atleta está bem de nível internacional, está sendo preparado também, para no futuro bem próximo, ganhar a Corrida Internacional de São Silvestre. E está chegando outros atletas, ele fecha o cronômetro, são os atletas que estão chegando agora. São atletas, muito bem os atletas adultos, que participaram da perseguição, que deram a doação de alimentos, aí está ele fecha o cronômetro, ele marca, ele sabe que ele fez um bom tempo, ele participando da Corrida da Pai. Daqui alguns minutos da informação, parabéns Andrézinho, essa fera, deu sua entrevista, dizendo que realmente não foi fácil essa competição, só que os atletas estavam em alto nível. E agora a expectativa, quem será a campeã e o atleta, ele faz o sinal da cruz, ele agradece a Deus, faz-se parte da Corrida da Paz. Aí está o Andrézinho, o campeão da prova, dando já sua entrevista. E a expectativa agora, quem será a campeã, será a Rosinha da Conceição, ou será outra atleta que vai escrever o seu nome, assim como o André. O Andrézinho escreveu o seu nome já na Corrida da Paz. E no Maico Moura passado, com 15 minutos, esse ano, Andrézinho, escreve o seu nome na história da Corrida da Paz, do Comando Militar do Oeste. E a expectativa agora, a nossa atleta, essa mulher guerreira, essa mulher atleta, que prestará uma homenagem a todas as mulheres guerreiras. Fica a expectativa, quem será justamente a campeã da Corrida da Paz. Aí atrás, os atletas, o número 472, chegando agora também. Vejam a disputa desses atletas, seus militares, eles estão chegando, competindo com empolgados de condições, com os atletas civis. Os atletas que estão chegando, se dirigindo rapidamente, isso, para receber a água, a alimentação, o suprimento. Por favor, o atleta que está com a numeração 275, o atleta que está com a numeração 275, por favor, compareça aqui ao sistema de som. O atleta com a numeração 275, compareça aqui ao sistema de som. Toda a expectativa voltada agora para a campeã da prova. E aí está chegando os atletas, os atletas muito bem condicionados. Sempre lembrando, esses atletas, antes de participarem da prova, eles procuraram justamente o médico, eles ficaram toda a parte médica para participar dessa prova. Olha só essa competição, que bonitos esses atletas. E eles passam, eles olham o cronômetro, fechando o tempo que ele estava previsto. São atletas de todas as faixas etárias, organizações militares, atletas civis, como esse atleta está chegando agora. O Nuno, aí estão os atletas que estão chegando. O Nuno, me disse, eu estou a nome, eu me tenho confere, eu fiz uma tua prova. Vou agora receber a minha pregação, que eu aplauso do público do presidente. São os atletas, a passada firme, a passada bem coordenada, o controle, a respiração, veja só essa chegada, uma chegada vinte, uma chegada energizante na corrida da paz. Veja os atletas, faltando aquele método, ele dá aquele gás, ele sabe que ele tem condições para fazer o melhor tempo. Sempre lembrando, todos os atletas que participaram da corrida da paz irão concorrer também ao sorteio de vários brindes, vários brindes justamente para esses atletas que estão participando da corrida da paz. É a mulher. Aí estão os atletas chegando agora na expectativa de quem será a campeã da corrida. Enquanto isso, os atletas estão chegando. Cinco quilômetros de prova, eles mostram a operação, eles passam pela faixa amarela que fica contabilizado o seu tempo, o seu posicionamento. Também as atletas que participaram da caminhada estão chegando também agora. Aí está o atleta mirim chegando também. Aí está, vamos aplaudir esse jovem futuro atleta campeão chegando agora. São as emoções, são crianças que participam sempre com o incentivo e autorização dos seus pais. É a corrida da paz sendo organizada pelo comando militar do Oeste. Aí está os atletas fazendo o aviãozinho na chegada. Aí está agora se aproximando os atletas e a expectativa. Quem será a campeã da corrida da paz do ano de 2019? Enquanto isso, os atletas que participaram da caminhada também estão chegando agora. O grupamento de atletas está se aproximando. A expectativa da primeira atleta a cruzar a linha de chegada. Aí está o atleta também com sua cinta verificando a sua frequência cardíaca, tudo. Ele toma todas as providências do que ele sabe. Começa a expectativa da campeã. A aproximação, a bandeira do Brasil também será conduzida pela atleta campeã. A expectativa que será a atleta campeã da corrida da paz do ano de 2019. A bandeira sendo entregue para a campeã. A bandeira sendo entregue para a campeã esta. Se aproxima campeã da corrida da paz. Ele é a velocidade da atleta. Subuzindo a bandeira do Brasil. É a homenagem à atleta das mulheres. Um abraço carinhoso do seu atleta, do seu técnico. Veja a emoção dessa atleta. A atleta está competindo a avanço. A atleta avanço. Mas eu não sei se a prova não está oficialmente na prova. A atleta que acaba de chegar agora sim. Carolina Alves. Carolina, por favor, Carolina. Você é a campeã da prova. Você está oficialmente na prova. Mas vamos parabéns para as mulheres que chegaram justamente. E você está oficialmente na prova. Mas compete. Chega na frente. Vários atletas justamente que estão oficialmente na prova. Chegou em segundo ano, mas ela é a campeã. Carolina Alves. Entra com a história da corrida da paz. Parabéns Carolina Alves. As mulheres. Uma vence. Mas não está. Mas a Carolina Alves está oficialmente na prova. Ela vence a corrida. E ela sabe que ela é a campeã. Mas ela aplaude também a sua competidora. Muitas vezes atleta tentou fazer a expressão. Mas um número bastante limitado. Não conseguiu mais bem participar da prova. Demonstrou que está bem condicionada. E aí está duas mulheres guerreiras. Aí está chegando outros atletas. Aí está mais outra guerreira. Chegando agora cruzando a linha de chegada. São as atletas se apresentando. Olha outra atleta. Olha a velocidade. Olha o ritmo com que ela chega. São essas mulheres guerreiras justamente que participam da corrida da paz. E que bonito ver esse espetáculo. Homens e mulheres participando da corrida da paz. Pedimos sempre que as atletas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar. De cada faixa etária. Procurem imediatamente aqui o sistema de sonda arbitragem. Que serão já orientadas para a cerimônia de premiação. Daí está os nossos atletas chegando agora. Olha o ritmo com rei. Os atletas que estão Completando a prova Cinco quilômetros de prova Mas demonstravelmente São pinto bem condicionado São verdadeiros campeões de saúde Vieram participar da prova Algumas atletas que participaram também Da corrida da UAB E estão participando aqui também Da corrida da paz Aí estão os atletas chegando agora também Cada um com sua maneira Outro atleta chegando Número 303 Acaba de cruzar a linha de chegada também 524 Cruza a linha de chegada Bora, bora, Carol Número, número A atleta Fabiana Indutra Participou da prova também E é que ela dedicou Essa chegada dela Todas as mulheres guerreiras Todas as mulheres atletas E ela está informando aqui Que ela foi quinta geral Na corrida das mulheres Foi realizada agora há pouco também É isso mesmo? Então parabéns a esses atletas Quem será também Vamos aguardar a chegada Do Celso Soares Você já passou o Celso? O Celso tem 71 anos 71 anos 71 anos O Celso O atleta de mais experiência Na corrida da paz Aguardando então a chegada também Do Celso Soares A gente vê a atleta Ela levanta os braços Faz o V da vitória Ela sabe que ela é uma campeã Ele sabe que é uma campeã Olha só A atleta levanta os braços Como um verdadeiro campeão Como um verdadeiro campeão E que gesto bonito Esses gestos estão sendo perpetuados Das imagens dos profissionais Jornalistas da TV Morena da TV SBT TV educativa Comunicação social Do CMO Todos os professores estão Estão trabalhando essa imagem Ele sabe A busca de música A homenagem a todos esses atletas A todos esses campeões Os atletas veteranos Que dão uma entrevista Que se definem Que se treino Aguardando sempre Essa vida da paz E fica desde já o seu ritmo O que nós estamos todos juntos aqui Corrindo a torre de caixinha Aí está os atletas chegando agora A gente que parou E tá corrida da paz Aí está os atletas chegando Todas as atletas chegando Cada um do seu ritmo O serviço começa já Por ação Durante alguns minutos Estaremos Comunicação Todos para a cerimônia de pregação Enquanto as atletas continuam chegando E vem a ver Um tanto a pouco De cada faixa de área Até 18 anos De 18 a 45 anos E acima de 45 anos Lembrando que nessas respectivas faixas de área Os três primeiros atletas Tanto no segmento masculino Como no segmento feminino Serão agraciados com medalhas Aí está a outra atleta chegando também E que bonito ver de longe Os atletas chegando Justamente nessa reta final Eles dão todo aquele gás Mostra a numeração Registram São os atletas Que saem justamente Do anonimato Deixaram muitas vezes Os seus rapazeres Outra recriação Para estarem participando Da Corrida da Paz Nesta manhã ensolarada Neste domingo No dia 10 de março De 2019 Os atletas Passam a fazer parte Da história Da Corrida da Paz Olha o sorriso alegre Dessa atleta Quando ela cruza A linha de chegada São os atletas Que eles sabem Que depois que passam Justamente desse posto Registrou então A sua participação Na corrida E sabem que O seu nome Vai estar escrito Já na história Da Corrida da Paz Na edição E olha só essa cena Que marcante Esse momento Veja só Mamãe conduzindo justamente A sua criança O seu filhinho Olha só esse momento Marcante sendo registrado Pelos companheiros da imprensa Essa é a Corrida da Paz É a paz da família Onde a pessoa traz A família traz Eu vou levar O meu filho Eu vou levar A minha filha Vou participar Da Corrida da Paz Porque sabem Que é uma organização A tropa chegando agora, fazemos o avanço do Brasil, mas é só fecha agora a gente lá, a gente acha que a gente quer, o Brasil, 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 o O peruque não responde a mais à percentagem milagrosек, Com a política de tronco no início. É a sorte de な MiG e Piratyoum. Para se dar com parte de cada coisa, Pais a dor 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 Pais a dor